Olá, tudo bom? Eu sou o professor César Staudga do canal Aprenda Física. Estou aqui para dar mais uma dica para o seu exame nacional do ensino médio. Nessa dica a gente vai conversar sobre associação de resistores em paralelo. César, qual a vantagem de ligarmos resistores em paralelo? Eu sempre tive essa dúvida. Bom, a gente liga resistores em paralelo para dividir corrente elétrica. A gente liga resistores em paralelo para torná-los independentes em seu funcionamento. Você sabe por quê? Porque o aparelho para ele funcionar ele necessita de corrente elétrica. Se eu fizer com que cada um dos aparelhos conectados sejam percorridos por correntes elétricas diferentes, eu farei com que eles trabalhem de maneira independente. Na sua residência você tem exatamente isso com seus aparelhos eletrodomésticos. Com seus aparelhos eletrodomésticos. A sua televisão está conectada em paralelo com o ar-condicionado que está em paralelo com a geladeira, que está em paralelo com qualquer outro aparelho. De maneira que quando um deles funcionar ou deixar de funcionar, o funcionamento dos outros aparelhos permanece do mesmo jeito. Isso é legal. Então associar em paralelo é dividir corrente para mantê-los em regime de independência. Tá certo? Preste atenção. Preste atenção que nesse circuito a corrente elétrica que passou por cada um dos resistores foi independente da corrente elétrica do outro. É bem verdade que a corrente elétrica dividiu-se antes do primeiro resistor colocado nessa figura, mas as correntes que passaram em cada um deles foram correntes distintas, diferentes. Um ponto importante que deve ser ressaltado aí é que quando os resistores estão ligados em paralelo, há uma redução da resistência equivalente do circuito. A resistência total do circuito fica menor e obviamente a corrente elétrica total desse sistema aumenta, por isso que você tem que dividir. É importante você se ligar também que todos os aparelhos ligados em paralelo ficam submetidos à mesma DDP. Preste atenção nesse voltímetro que eu conectei no resistor. Ele está marcando a DDP que vai ser a mesma para os outros três resistores que é a mesma DDP da bateria na qual os mesmos estão conectados. É importante você se ligar que em casa todo mundo tem um objeto chamado de T, ou acho que quase todo mundo tem. Esse objeto pode ser extremamente perigoso. Você sabe por quê? Porque ele é quem vai fazer a divisão da corrente elétrica que vai sair dessa tomada. E aí se você ligar três aparelhos de grande potência nesse T, são três grandes correntes elétricas passando pelo mesmo. Não possa ser que o material dele não suporte. Tá bom? Então você tem que ter muito cuidado. Na verdade era para a gente não utilizar o T, a não ser para eletrodomésticos de potência pequena, como ventilador, por exemplo. Tá certo? E não para objetos. Às vezes você coloca muitos objetos nele, associa um T com o outro. Quantas vezes eu vi isso daí. Tá bom? Então você tem que ter muito cuidado com isso daí. E pode ter certeza que esse tema vai estar no seu exame nacional do ensino médio. Tá bom? Gostou da dica? Se gostou, dá um like aí e se inscreve no nosso canal para curtir esse universo de dicas que nós preparamos para o seu Enem. Tá bom? Beijão no teu coração. Tchau, tchau.